Ladainha de Santo Expedito A Ladainha de Santo Expedito é uma poderosa oração, que pode ser rezada para resolver problemas pelos quais o empreendimento está passando e resolver situações de grande importância e urgência em nossas vidas. Com a fé na intercessão de Santo Expedito, aquilo que parece não ter uma solução tende a se resolver rapidamente. Ladainha de Santo Expedito Senhor, tende piedade de mim Jesus Cristo, tende piedade de mim Senhor, tende piedade de mim Jesus Cristo, ouvi-me Jesus Cristo, escutai-me Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de mim Deus Espírito Santo, tende piedade de mim Santa Maria, Rainha dos Mártires, rogai por mim Santo Expedito, invencível atleta da fé, rogai por mim Santo Expedito, fiel até a morte, rogai por mim Santo Expedito, que tudo perdeste para ganhar a Jesus, rogai por mim Santo Expedito, que foste ver gastado, rogai por mim Santo Expedito, que perecestes gloriosamente pela espada, rogai por mim Santo Expedito, que recebeste do Senhor esta coroa de justiça, rogai por mim Santo Expedito, patrono da juventude, rogai por mim Santo Expedito, socorro dos escolares, rogai por mim Santo Expedito, modelo dos soldados, rogai por mim Santo Expedito, patrono dos viajantes, rogai por mim Santo Expedito, salvação dos doentes, rogai por mim Santo Expedito, consolador dos aflitos, rogai por mim Santo Expedito, apoio fidelíssimo dos que esperam em vós, rogai por mim Santo Expedito, eu vou-lhes suplico Não deixeis para amanhã o que podes fazer hoje Vinde em meu auxílio Cordeiro de Deus, que apagais os pecados do mundo Perdoai-me, Senhor Cordeiro de Deus, que apagais os pecados do mundo, ouvi-me, Senhor Cordeiro de Deus, que apagais os pecados do mundo, tende piedade de mim, Senhor Jesus, ouvi-me Jesus, ouvi-me em oração Que a minha voz suba para vós Curiosidades da Ladainha de Santo Expedito Santo Expedito é conhecido como o santo das causas urgentes, difíceis ou impossíveis E como o santo da décima primeira hora, porque sua invocação nunca é tardia Também considerado como o patrono dos jovens e dos estudantes Nasceu na Turquia e foi martirizado na Armênia, no século IV Celebramos o seu dia em 19 de abril, que foi o dia de sua morte O dia em 19 de abril, que foi 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 o